Fala senhores, como vocês estão hoje? Vou falar um pouquinho sobre gastar din-din em jogo em virtual. Provavelmente em qualquer jogo que você entra no lobby principal, você vai achar um passe de batalha. Ou tua loja atualiza todo dia e vem uma skin muito foda por apenas 150 reais. Um pouco caro? Lógico que não, tá na promoção, pô. Aí no dia seguinte o dinheiro que era pra comprar pão foi investido em roupinha pra arminha. Acho que já deu pra sacar, mas a pergunta é, realmente vale a pena? Se for um jogo que você goste muito, até ok. Não só comigo, mas acho que com muitas pessoas, uma coisa que acontece frequentemente é ter uma super vontade de jogar alguma coisa. Tipo aquela vontade que você tem no ano de jogar Minecraft, você joga por uma semana e para por mais um ano. Você extrai o máximo do jogo que fica até chato a sua gameplay. Dia 17 de maio de 2022, essa data foi o dia que a versão mobile do Apex Legends foi lançada. Eu instalei e me prendi demais nesse jogo. Viciei tanto que peguei o ranking mestre na primeira temporada. Eu tava curtindo demais jogar. Decidi comprar o passe e que me custou uma bagatela de 50 conto. Provavelmente foi os 50 reais mais mal gastos da minha vida. Pra você que não manja muito, quando você compra o passe é necessário que você faça diversas missões pra alcançar o seu nível no passe. E reivindicar as recompensas, skin, essas paradas. Depois que eu comprei o passe, o jogo deixou um pouquinho a desejar. Eu não tinha completado o passe ainda. Poxa, eu já tinha gastado 50 reais no jogo. Não ia abandonar sem ao menos completar o passe, não é? Esse é o principal problema. Mesmo sem gostar, eu joguei e completei as missões. Foi péssimo. Jogar sem vontade acho que é a pior coisa. E após gastar dinheiro com o game, parece que você fica meio que na obrigação de continuar jogando só por ter investido nele. Você fica preso em algo que nem gosta mais e nem tá sendo mais saudável jogar. Eu só parei pra pensar um pouco e decidi compartilhar isso com vocês. Os videozinhos estão saindo bem mais curtos. Vé que eu tô fazendo um projetinho aqui. Olha isso aqui. Eu tô com um fucking 90 gigas pra editar. Então, não garanto que vai sair esse mês. Mas eu espero que saia esse mês. Eu tô fazendo uma... Não vou dar spoiler, mas vai ficar muito bom isso aqui, tá bom? Obrigado por assistir e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho